Beleza pessoal, bora aí para mais um vídeo do Brasil no Global. E vou estar apresentando aí para vocês a minha nova personagem aí, né? Alguns até já conhecem, eu já tinha ela há algum tempo, né? Que é a Summoner. E ela nada mais nada menos aí está beirando o nível 400. E quando que eu fiz nessa Summoner aí, afinal? Eu criei ela no Speed Server, né? Sem gastar nenhum tostão. Usei aqueles diazinhos de Gold que o WebZay deu, joguei no Speed Server e cheguei ali mais ou menos no nível 350 a 355. Não lembro ao certo, mas estava entre isso. 350 para 355, né? Então, eu deixei ela parada. Só tinha feito mesmo para voltar... como que eu posso dizer? Está deixando ela guardada, né? Porque para quem não conhece, né? A Summoner é um personagem que a gente tem que ter o ticket, né? Vou até abrir para vocês. Deixa eu achar aqui. Ó, por exemplo, Rune Mage Character Card, né? A gente tem que ter esse cardzinho para estar desbloqueando. Ele custa 500 W Coins, né? Então, tem a Rune Mage, a Grow Lancer também é a mesma coisa, Rager Fighter, a Summoner, né? E a Slayer. Todos esses chars aqui, a gente tem que comprar aí o ticket para estar desbloqueando em cada conta, né? Então, o Speed Server, nada mais, nada menos, faz a gente criar eles de graça, né? Então, para quem não sabia, né? É mais ou menos desse jeito aí. Então, o que eu fiz, né? No Speed Server, eu fiz um personagem de cada. Cupei ali os dias grátis. Então, eu tenho o Rager Fighter guardado. Apesar de não gostar muito do Rager Fighter, eu tenho ele. Eu tenho uma Slayer, né? Tenho uma Grow Lancer. E tudo feito aí no Speed Server para não ter que gastar esses 500 W Coins, né? E eu resolvi aí estar começando a upar aí direito a Summoner, né? Então, vamos mostrar um pouquinho aí dela, né? Vocês podem ver aí. Eu estou upando aqui em Cantro 2, né? Cantro 1, que o pessoal chama aí esses potzinhos. Ela até está aguentando aí de boa, né? Eu estou somente com um Buffzinho aqui de XP, ó. Se o Health, né? Ele aumenta mais 100% aí de XP. Estou com mais 60 aqui de defesa, né? Um Scrollzinho de defesa. E mais 200 de HP. Não melhora tanto assim. Eu acho que mesmo sem esses Scrolls aqui, eu aguentaria esse spot aqui tranquilo, né? Tenho Regen HP e Regen... Mais 100 de HP, né? Esse aqui eu acho que é o mais legalzinho, né? Porque ele regenera a nossa vida que a gente perde. Então, facilita bastante, né? E o restante, eu acho que é só isso mesmo aí que tem de Buff, né? Nela. E o servidor VIP, né? Vou tentar pegar aí um pouquinho mais rápido. E como é que ela está aí no momento, né? Deixa eu afastar aqui pra vocês. Está no nível 379. Estou quase aí pra começar a quest do nível 380, né? E a build dela está um padrãozinho aí, né? Pra estar começando. Eu coloquei aí Strength 237. Eu nem lembro se precisa isso tudo mesmo ou não. Deixa eu até dar uma conferida aqui com vocês, ó. Pra mim utilizar o item aqui mais zero, eu preciso de 105 só de Strength. É bem pouquinho que ela necessita, né? Strength 237. Então, é. Está certinho pra mim utilizar essa arma aqui. Demonic Stick, né? Então, depois eu vou dar uma olhada também, né? Antes de distribuir o restante, né? Porque eu tenho 36 pontos. Logo, logo vai aumentar um pouquinho mais. Eu não distribuí ainda porque eu vou dar uma consultada, né? Depois. O ABA, né? Da Summoner aí mais 9, mais 16. Quanto que vai pedir de força. Uma outra Stick aí. Vou dar uma pesquisadinha também pra ver. Principalmente a Socket, né? Estou pensando em colocar algumas seeds aí nela. E principalmente aqui pra recuperar nosso AG, né? Que meu AG está acabando. Pra estar utilizando direto a Polluit, né? Polluit, Pollution, né? Skill Pollution. Então, eu vou estar, talvez, colocando a Socket por conta disso, né? Pra recuperar aí o AG. Então, eu vou ver quanto que vai precisar de força, né? E o Book também. Quanto que vai necessitar pra mim colocar certinho a pontuação aqui, né? Pra não ter que ficar depois tirando, colocando o ponto, né? E etc. Então, eu vou deixar a quantidade certa. Agilidade, né? Apesar aí do pessoal fazer uma Summoner com bastante agilidade. Eu acho que a hora não é ainda, né? De estar aumentando. Eu ainda estou aprendendo, vamos dizer aí, jogar de Summoner. Mas eu acho que 600 de agilidade está ótimo aqui por enquanto, né? Porque meu AG já está acabando. A mana, talvez, aí se aumentar muito, possa ter risco de acabar, né? E eu não tenho um pentagrama ainda, né? Estou utilizando aquele pentagrama que a gente pega no nível 1, né? Eu não tenho nenhum pentagrama, por isso que eu não estou em mapa elemental ainda. Então, eu vou correr atrás, dá pra pegar um pentagrama em Zérteis, né? Então, por isso que eu estou aqui em Cantor 2, né? Então, não tem porquê eu ter muita agilidade, já que eu não vou matar nada com Punish, né? E a energia aí, o todo restante, né? Então, estou com 1.262 aí no momento. E está aí com o orce máximo, né? 1.149 aí de dano, né? Então, até que está ficando legal, né? Vou tentar manter isso aí, né? Aumentar depois o restante tudo em energia. E mais pra frente ali, quando já estiver com a Spielwood e tal, aí eu penso em estar jogando ela pra agilidade, né? Vamos ver aí, até lá. Vou pegando mais as manhas, né? Se familiarizando um pouquinho mais aí com o personagem, né? Então, é isso aí. Está com 379, né? Esse tipo de build. O que ela está utilizando aí no momento, né? Comprei essa asinha aqui dela por 3 blasts. Paguei até que barato, né? Ela está a mais 9 com o Loki, né? Então, facilitou bastante. E somente 3 blasts. Achei até um preço maneiro, né? Então, já dá pra ir levando aí, né? Acho que dá pra pegar 400 aí, tranquilo, com essa asinha. Estou com um setzinho o Ciente, né? Que eu sem medem, junto com o Kronos, né? Então, eu tenho o Kronos Pents e o Ring, né? Pra estar fazendo a combinação, pra estar pegando o Double Damage aí, 20%. Então, por isso que eu estou fazendo essa combinação e utilizando o restante todo sem medem aí dos 7, né? Ó, a bota, o Armor, o Helm e a Gloves, né? Pendente, estou usando um de Mana, né? Pra não ter risco aí de acabar. Eu nem sei se ainda está acabando, se eu não tiver com o Pendente. Vamos fazer um teste aqui, que eu nem fiz, pra falar a verdade. Se não, troco ele depois pra um de Excelente Damage. Aí eu acho que fica mais legal. Tem um de Excelente. Ó, eu acho que está sustentando, sim. Sem Pendente. Eu vou até fazer essa alteração aí mais pra frente. E a Armin aí, o Demonic Stick, que é dano excelente e Mana, né? Mas como ela Corse, né? O que importa mais aí pra gente é o Book, né? Que tem aí um dano de Corse 1 a cada 20 níveis e 2% aí de dano Corse também. É bem básico, né? Tá mais zero aí. Mas eu pretendo depois do 400 pegar um ABA, né? Um Bookzinho aí mais legal. Então, do jeito que está aqui, eu vou pegar 400, né? Quando eu for fazer a quest lá na Dark Elfa, eu pego algum outro char meu, né? E vou lá e mato aí pra Summoner, né? Pra não ficar tendo muito trabalho. E depois disso aí, eu mexo aí nos itens novamente, né? Então, tá bem basiquinho, né? Tô até que gostando aí do desempenho dela. Apesar do set estar tudo mais zero, né? Tá bem mediana aí a itemização dela. Ela tá levando bem. E o que ajuda muito, né? Também a Summoner aí, que eu curti bastante, é essa skill aqui. Que ela faz um campo, né? Esse campo vermelho aqui. E ele tira um pouco da defesa dos inimigos. E o outro, ele abaixa o ataque dos inimigos, né? Então, esses dois aqui ajudam bastante aí, dependendo da situação. Se você tá num spot aí que você não tem risco de morrer, você faz os monstros aí ter menos defesa, né? E se você tem risco de morrer, você utiliza o outro que faz o campo que eles vão tirar menos dano de você. Então, vai ser uma chance menor aí de você tá morrendo no spot. Vai aumentar bastante a defesa, né? Então, é bem interessante. Eu pretendo, pessoal, tá postando mais vídeos aí nesse processo, né? Já já eu pego aí o nível 380. Talvez eu faça um vídeozinho aí fazendo as quests, né? Que até agora no canal também não tem nenhum vídeo aí sobre a quest 380, nem a quest aí nível 400. Então, talvez eu faça aí com vocês. E 400 e diante também, mostrar todo o processo aí de up dela, né? Talvez seja como se fosse uma sériezinha ali igual do SM, né? Então, deixa o comentário de vocês aí, pessoal. Se curtiu aí o vídeo, né? Um novo personagem aí pra estar iniciando no canal, né? Sai um pouquinho do foco ali de Dark Lord, né? Que geralmente são os vídeos que mais tem. E antes de encerrar o vídeo, né? Tem o Daniel aí. Não esqueçam, né? O Daniel tem o app. Tem na descrição aí também o contato dele, os preços, tudo certinho. Pra vender Wcoins aí em um preço mais barato, né? Mais acessível. Bastante gente já conhece, né? Mas pra quem não conhece aí, fica a dica. Daniel do Fangames Studio, beleza? E o EasyTrack aí pra quem tá com problema aí de conexão, a rota não tá muito legal da internet, ele vai dar uma ajuda também ficar na descrição. Parceria aí com o canal, beleza? Três dias aí pra estar testando. Não precisa colocar conta nenhuma, né? De cartão de crédito, nem nada. Faz o cadastro ali, testa três dias e vê se curte, beleza? Então, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Tá ok? Falou!